Você provavelmente já ouviu falar na história da Torre de Babel, né? Não uma novela, que era muito boa, né? Com Tony Ramos, Tarcísio Meira... Vitor Fazano Faz anos que eu não te vejo E era uma novela que tinha negócio do shopping, do vingança... Não, não ouvi ela, não ouvi ela, passou no final do século passado, parece que faz anos E aí, mas não é essa Torre de Babel que eu tô falando, Eu tô falando da Torre de Babel, aquele mito criador que tá no Gênesis, no capítulo 11, versículo 1 ao 9 Tu gravou isso? Gravei, né? A gente tem que estudar pra ver, eu acho que... É mole, né? Uma vida é... Nessa história da Torre de Babel, desse mito criador, explica-se por que os seres humanos falam idiomas diferentes, né? Reza a lenda que os descendentes lá da Darkas, não é que obviamente falavam o mesmo idioma, porque todo mundo que foi pro barco falava a mesma coisa, Foram pra uma cidade, a cidade eu não decorei não Mas Noé não era um só animais? Não, é Arcas de Moé Então... Mas aí os descendentes de Noé, a mulher dele e a galera, conseguiram a vida Nemotismo? É um pouco de... como é que é? Incesto Não, porra, ele botou gente lá dentro da família dele Botou E uma política hoje não pode isso Depende Reza a lenda que os seres humanos foram pra cidade de Xante Criar uma torre que alçasse os céus e chegasse até Deus Todos falavam o mesmo idioma, porque todos eram descendentes de Noé e a rapaziada da Arca Então era mais fácil o comunicador, era um tal de... Salomão, trás da Arca Massa Ô... Ô Ezequias, o Matelo Aí, pô, era fácil... Pô, constituição da torre, meu irmão Subindo, subindo... Aí, Deus, que é um cara que deu muito chegado na coisa da aglomeração, falou Aí, irmão, vai subir ninguém, pôs Não, vai ficar todo mundo aí te ativo aí Não vai subir ninguém Vai subir ninguém Fez todo mundo, cada um falou um ali, um idioma diferente Então, no dia seguinte, o cara falou Salomão, o Salomão já tava What you're talking about, my friend? I don't understand you Já era Salomão, inclusive Aí, eu ia falar com o Ezequias Já era... Ezequias? Já tava... O que passa, tipo, que eu não compreendo Então, assim, diz esse mito criador que assim surgiram os idiomas diferentes E essa questão do idioma, ela sempre foi um problema no futebol Porque você imagina um jogo entre seleções, entre muitos países diferentes E as pessoas falam idiomas diferentes Hoje em dia, com essa globalização, tu não consegue conversar num... Num... Pô, shut up, let me play Nessas coisas assim Mas você imagina isso 50, 60 anos atrás A dor de cabeça que era Eu vou contar uma história aí sobre a Copa de 1954 Então senta aí e vamos de história Pra começo de conversa, a Copa de 1954 foi uma Copa muito bizarra em vários aspectos É a Copa com maior média de gols Os gols foram 5,38 gols por jogo e teve a seleção com maior média de gols também Que foi a Hungria, a famosa Hungria do Puskas Teve a média de 5,4 Ou seja, foi gol pra cacete naquela Copa do Mundo Mas a gente precisa citar a questão do regulamento Eu fico imaginando assim Foram fazer um brainstorm lá na sede da Fifa no Zurich Juntaram a galera, os especialistas, compraram as cervejas artesanais Vamos fazer aquele brainstorm, né? Um papo solto aqui Rapaziada, só no... No toque me voe Amendoim Porra, amendoimzinho japonês Mendoorato Mendoorato, bom, muito bom Mendoorato, com casca Se não me engano tinha... Cachorro quente também tinha, né? Com molho Tinha, com molho E aí eu... Pô, e agora? Vamos fazer o regulamento Aí alguém fala Pô, 1950 foi meio complicado Não teve o final Galera não gostou muito Tiveram as reclamações Alguém tem alguma ideia? Aí um amigo lá deve ter levantado a mão E falar do... Que bom ser o... Júlio Jimena Que era o presidente da Fifa na época Tem um amigo de um primo Que ele faz regulamento lá na Fergie Que eu não conheço Pô, a famosa Fergie Fazia já o Campeonato Caralco desde 1906 Não sei A gente já tá falando Há anos de experiência O cara não Tinha... Pode graduado Em regulamento pela Fergie E aí falaram Boa ideia Chama aí Ele faz um preço maneiro Pô, é... Chegado meu Uma mentoriazinha Pô, não E faz um preço camarada Camarada Cheio nota ainda Sei lá Não façam nada Sei lá Não tem... Na época não é não Na época era a contravenção Tchau lá É Aí já no segundo brainstorm Com o nosso pós-graduado pela Fergie A gente deve ter assim Beleza Temos 16 seleções 4 grupos de 4 Todo mundo 4 grupos de 4 E a primeira ideia Que tal dois cabeças de chave por grupo? Aí você já... Cabeça de chave... O pior é quem não deu O pior não é nem quem deu a ideia É quem falou Boa É que é a prova É que é a prova E aí fizeram dois cabeças de chave Com uma... Uma era específica Os cabeças de chave não se enfrentariam Eles só enfrentariam com os outros do grupo Os outros do grupo só enfrentariam os cabeças de chave Ou seja, dois jogos com um grupo Ah beleza Mas e se terminar o mesmo número de pontos? Qual o desempate? Não, não tem desempate não Calma assim não tem tudo Calma assim que não tem Tem que desempatar né Como é que não é? Então se terminar o primeiro e o segundo com a minha pontuação Não interessa A gente sorteia pra segunda fase Se terminar o segundo e terceiro A gente faz um jogo desempate Entre essas equipes E quem ganhar passa Dá pra piorar, Matheus? Sempre tem um espaço Sempre tem um espaço pra piorar Aí fizeram o que? Se o jogo terminar empatado os 90 minutos Prorrogação Na fase do grupo Prorrogação E se terminar a empatada a prorrogação? Aí beleza Aí terminou a empatada um ponto pra cada um Qual o sentido disso? Eu acho que fizeram de sacanagem Não existia pênalti nessa época Não, não tinha Não era comum Shootout Não era um bom Mas assim Se vai aceitar terminar empatado O que que vai progresso? É pra desgastar É uma coisa mais competitiva Entendi, né? Vamos desgastar esses caras E aí você pode pensar Pô, fizeram isso pra quê? Pra beneficiar a Suíça Porque como era País sede Onde tá a FIFA sediada Ela sendo cabeça de chave Ela não enfrentaria um forte, correto? Correto Mas ela não era cabeça de chave E aí tem gente fixar Acho que não tem Um amigão da pele Com certeza é esse campeonato da festa E o campeão foi enfrentar o campeão da Taça Rig Na de 54 Beleza, começa lá a Copa do Mundo O Brasil vai O Brasil tinha acabado de vida do Maracanãs A gente lembra sempre Tinha mudado o uniforme Passou a jogar de amarelo Porque jogaram a culpa Além de alguns jogadores Jogaram a culpa no uniforme Que deu azar Que o Brasil não fez jogar de branco E o Brasil foi jogar de amarelo aquela Copa Amarelo, inclusive, é bom para dinheiro no reclamo É? Ano passado eu passei De amarelo? Aí o resultado não dá, gente Mas tu de amarelo agora Aqui, na verdade, jogou o Braza Na primeira vez jogou de amarelo E aí o Brasil mete logo o cincão no México Na estrela Irmão Sapeco o México Sem dólar e piedade No outro jogo do grupo A França, que era a cabeça de chave Perde para o Yugoslavia E o Yugoslavia ganha de 1x0 O Yugoslavia que tinha um futebol De segurar o jogo E meter um zinho no contra-ataque Era treinado pelo Mano Menezes E aí o Yugoslavia tinha esse futebolzinho Que eu da França Situação do grupo Segunda e última rodada Brasil e o Yugoslavia com 2 pontos Lembrando que a vitória ganha 2 pontos na época França e México com 0 Se o Brasil e o Yugoslavia empatasse Os dois estavam classificados E bom para os dois Se a França ou o México vencem E tem um vencedor no outro jogo O vencedor do França e o México Enfrentaria o perdedor do Brasil O Yugoslavia aí Num jogo de desempate Num jogo extra Beleza Como o brasileiro não gosta muito de ler Concorda e... Como é que é? Li e aceito Li e aceito O brasileiro gosta de fila Não é de ler O brasileiro gosta de fila Li e aceito Os dirigentes brasileiros Isso não é sacanagem A gente vai pirar daqui Os dirigentes brasileiros Não entenderam o regulamento direito E não se preocuparam em explicar Para os jogadores Então os jogadores estavam ali A gente entrou em campo A gente tem que jogar A gente tem que ganhar E foi o Brasil Enfrentar a Yugoslavia Achando que tinha que ganhar o jogo Enquanto a França enfrentava o México Mais ou menos Simultando o jogo Começou meia hora depois do outro A França venceu o México Por um a zero E estava esperando ter um vencedor No Brasil e o Yugoslavia Os brasileiros O time do Brasil Muito melhor que o da Yugoslavia Foi para cima Os Yugoslavos entendiam o regulamento Sabiam que o empate era bom para os dois E tentavam explicar para os brasileiros Agora acontece uma coisa muito interessante A Yugoslavia por si só Já é um país que tinha dois alfabetos E três idiomas Se os caras já não entendiam o direito entre si Quissá Explicar isso para os brasileiros Você imagina Eu acho que até o gesto deve ser outro Não deve ser a mesma coisa Você deve chegar assim O cara fala Pô irmão, quer uma água Tu faz assim e não te dá Deve ser outro É tudo inverso É o inverso É o inverso Você imagina os caras Você tem que negativar Para ganhar alguma coisa Você imagina os caras Pô meu irmão O empate é bom Óbvio que eles estavam falando assim Porque eles não falam português Não, eles estavam falando a língua deles Eu imagino que servo croata Era a língua mais Complicada Muito complicada Mas era a língua mais falada na Yugoslavia Então você imagina Os Yugoslavia tentando explicar para os brasileiros Que o empate era dos dois Sendo que os brasileiros não entendiam E o Brasil vai para cima A Yugoslavia naquele joguinho de Carilevich Consegue fazer uma zero E o Brasil empata o jogo O jogo vai para a prorrogação E na prorrogação o Brasil vai para cima Vai para cima Os Yugoslavia desesperado Tentando Tentando Não saber se se defendia Ou se explicava Acho que se defender era mais fácil Porque meu irmão até Se explicar era Até explicar que Que tem um ditador Até explicar que fosse um pouco retomada Aí já estava Já era ter passado a boiada Terminou um a um E os dois filmes se classificaram Os Yugoslavia conseguiram o objetivo Começaram a comemorar em campo Qual é a lógica dos brasileiros? Pô, jogamos um jogo aqui Tempo normal, prorrogação Os adversários estão comemorando A gente perdeu E os jogadores brasileiros começaram a chorar em campo Isso aí é uma coisa absurda Enquanto o outro vir, o outro chora É normal Já atiria Tim Maia Não da cor do mar Enquanto um vir, o outro fale É isso aí mesmo A vida a gente tem que entender Que o nasce pra sofrer enquanto o outro vir Exato E aí a confusão só foi ser desfeita no vestiário E aí os brasileiros entenderam Pô, passamos E aí meu irmão Essa confusão toda De idioma diferente De um passou no passou O Brasil se classificou Como eu tinha dito Primeiro e segundo lugar É o sorteio E o Brasil ganhou de brinde Enfrentar a unbia De buscas Por um jogo Que ficou conhecido Como batalha de merda Mas isso aí História.Gia Não, mas antes Não, tem uma vida no final mesmo Sempre bota Bota só aqui Mas não esquece De deixar seu like De se inscrever no canal Pra gente fazer sempre mais histórias Eu acho que vocês estão me entendendo Porque se a gente fala português Não, se tiver um Sérgio assistindo Deu um estalo aqui Cara, também se eu não entender Eu aperto o negócio lá de Clube de cabra Aí vai Se tiver um Sérgio aí me assistindo Um abraço Um abraço aí pra Sérgio Pra mim é meu grado, querido Você só não vai entender Como é que é a mão não É, mas aí vendo vai Se o Sérgio chegou aqui Ele vai se esforçar Ele pode chegar Porque nós vamos Vai ter um Yugoslávia Na Thumb É, boa Bota o pet Garrafa pet Não, o Covid Não, o Covid Não, o Covid A pet Covid Então é isso aí, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Pra mais histórias como essa É, tem a história do Brasil Batalha de Guerra Tem outras histórias Sobre Idemont Torre de Babel Jamanta Não morreu Não morreu Fala outra novela maneira aí Que pode ficar de indicação pra rapaziada Outra novela maneira? Outra novela Pantanal Pantanal Avenida Brasil Avenida Brasil Avenida Brasil Novelar Gravaram E pede Cerveja? Não Cerveja não Comendador Isso Tchau 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 Tchau